É possível fazer uma tradução bíblica perfeita? Bom pessoal, esse será o tema do vídeo de hoje. Antes que eu comece a comentar sobre ele, peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Aqui está a página do meu Instagram, onde eu falo sobre teologia, enquetes, enfim. Caso você queira seguir, o link dessa página está aqui na descrição. Você clica e já vai ser direcionado para lá. Beleza? Caso você tenha interesse também de estudar grego do novo testamento, estudar hebraico ou fazer um curso de teologia à distância. É só falar comigo aqui na descrição. Você pode pegar o meu WhatsApp e se comunicar comigo. Certo pessoal? Então é isso aí. Não posso esquecer. Aqui está o Pix do canal. Caso você queira fazer alguma contribuição. Várias pessoas fizeram e eu estou eternamente grato a todos vocês. Beleza pessoal? Então é isso aí. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um texto que é muito interessante. Que é o texto que está falando que Isaac saiu para o campo para fazer alguma coisa. A Bíblia Pastoral de 1990, ela traduz como passear. A Bíblia CF traduz como orar. Outras versões traduzem como meditar. Ou seja, é uma tradução que é bem variada. Aqui nós já temos um problema de tradução. Por quê? Porque essa palavra aqui, que está traduzida como passear ou orar, é essa palavra aqui, ó. Hebraica, suar, né? Você tem lá, suar. O lá aqui, ó, é a preposição para ou a, que está correto, tá? Agora, a expressão suar, ela é uma expressão incerta. Ela não tem significado certo. Aqui nós se deparamos com um grande problema. Por quê? Porque nós não sabemos o que Isaac foi fazer no campo. Se ele foi passear, meditar ou orar ou alguma outra coisa. William Holliday, ele vai comentar no seu dicionário de hebraico, ele diz que essa palavra aqui, ela é inexplicável. E que as traduções que nós temos são apenas suposições. Ou seja, o próprio hebraísta William Holliday está falando que ela é incerta, ela é inexplicável. Você não tem como trazer uma certeza na tradução. Então, a Bíblia pastoral, ela é uma suposição. A ACF também é uma suposição. E qualquer outra seria, tá? Então, se você pegar aí vários hebraístas, vários léxicos, é, eles falam sobre isso. De que a palavra realmente, ela é uma palavra incerta. Sendo uma palavra incerta, como é que eu vou traduzir o texto bíblico 100% correto? É algo que não faz o menor sentido, não é? Então, aqui nós já temos o primeiro problema de se traduzir ou fazer uma tradução perfeita. Que esteja naquele texto com 100% de certeza. Então, esse é o primeiro tópico. Quando você pega o grego, ele traduz essa palavra como o Adoles Ressai. Que no caso seria algo como recitar, né? Algo como falar, né? Meditar, né? Talvez até mesmo orar, já que ele foi para o campo falar ou recitar, né? Então, o grego entende dessa forma. Só que outras versões antigas, como o latim, outras versões, elas trazem uma conotação um pouco diferente. Até mesmo perambular, caminhar, enfim. É uma palavra muito complicada para você traduzir com 100% de certeza. Não tem como fazer isso. Então, para responder a pergunta desse vídeo é que não, não tem como. Só que esse aqui é um único exemplo, tá? Existem milhares e milhares de palavras hebraicas no Antigo Testamento que não tem como traduzir com 100% de certeza, porque são palavras incertas. Essa não é a única palavra. Vocês já ouviram falar, né, do termo Shadai, né? Que é trazido como todo poderoso. Então, essa aí é outra palavra incerta. A gente não sabe o que ela significa ao certo. Existem um monte de aplicações, né? De outras línguas, né? Enfim, né? Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Bom, então vamos aqui continuar com outra questão. Aqui eu tenho o texto de Judas, capítulo, ou versículo 5, né? Esse texto de Judas, ele é curioso. Por quê? Porque aqui envolve uma questão de crítica textual muito interessante, que é a seguinte. A Bíblia ACF, ela traduz assim. Mas, quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observe, coloca Senhor. Entende-se que esse Senhor era quem? Era Deus, né? Lá no Antigo Testamento. No entanto, a nova NVI, olha como ela traduz. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Se o texto aqui está falando Jesus, esse texto é muito significativo para a Cristologia do Novo Testamento. E por que existe aqui essa diferença de tradução? Existe por esse motivo aqui, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois textos gregos, tá? Esse aqui é o famoso Códice B, que é o Códice Vaticano, um texto alexandrino ali do século IV, um dos manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Ele traz essa leitura aqui, ó. Jesus. E o Códice Alexandrino, que é do século V, 100 anos depois, basicamente, ele traz Jesus. Claro, aqui eles colocaram de forma abreviada, tá? Aí eles colocam apenas duas letras, né, do nome. E aqui ele colocou um tracinho em cima. O que significa esse traço? Esse traço, ele está falando que isso aqui é um nome na sacra. Ou seja, essa palavra é um nome na sacra. Nome na sacra significa nome sagrado, tá? É uma forma, né, que os escribas, eles começaram a fazer para especificar mais os nomes. Exemplo, senhor, né? Senhor era muito usada para o imperador, tá? Então, para fazer uma distinção entre ele e Jesus, então eles começaram a usar o nome na sacra para fazer uma distinção entre eles, né? Ou seja, o nome na sacra, ele trata aquela palavra como sagrada, como específica, né? Existem aí várias palavras como nome na sacra, Deus, Cristo, Espírito Santo, enfim. Então, esses dois códices, né, eles trazem Jesus aqui, olha só, né? Como vocês podem ver. E a Bíblia NVI, ela traduz baseada nesses códices aí que eu mostrei, tá? Só que o Códice Sinaíticos, que também é do século IV, que é muito parelho ali com o Códice Vaticano, quando eu falo muito parelho, eu estou falando de idade, tá? O texto deles é muito contraditório entre si, né? Um fala algo, outro fala outra coisa e assim fica. Então, aqui eles colocaram o quê, ó? Kyrios. Tá aqui, ó. Kyrios no texto bizantino, que é senhor, tá? Exatamente como se encontra na Bíblia a CF, né, senhor. Então, veja, dependendo do tipo de texto, de manuscrito que você use para traduzir, a sua tradução, ela vai se basear naquele manuscrito. Só que se outro manuscrito estiver falando outra coisa e for usado para uma tradução, já vai mudar tudo, como é esse caso. Então, esse já é outro ponto, né, de que não tem como você fazer uma tradução 100% perfeita. Porque vai ter gente que vai defender que aqui a leitura correta é Jesus. E outros vão defender que a leitura correta é Senhor. Olha aqui, até o Códice Sinaítico, o Códice Sinaítico também coloca como um nome na sacra, né, um nome sagrado, Senhor, tá? Então, aqui já temos outro problema, né? Então, eu peguei exemplos, exemplo de palavras incertas, que a gente não sabe o que ela significa. No Novo Testamento, a gente tem o problema de variação textual, assim como também temos no Antigo Testamento, tá? São aí diversos problemas, né? E para finalizar, nós temos as possibilidades de traduzir a mesma frase ou palavra. Por exemplo, aqui, ó. Esse texto, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque ele permite, o próprio texto grego, ele permite algumas traduções variadas aqui, né? Ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a principal pedra de esquina. Então, o que que acontece aqui? Essa expressão aqui, ó, o temelio, né? Temelio é o fundamento, certo? Se eu perguntar, o que é esse fundamento ou quem é esse fundamento aqui? O que que você diz? Ah, é Cristo. Mas como se Cristo aqui é a principal pedra de esquina? Pedra é Cristo. E esse fundamento é quem? Bom, olhando o texto grego, nós vemos aqui algumas possibilidades, tá? A possibilidade que tem mais força aqui, seria compreender esse termo, o apostolon, que é apóstolos, e o profeton, que é profetas, entender esses dois termos, que estão no caso genitivo, compreendê-los como dois genitivos de aposição. O que que isso significa? Significa que o termo temelio, que é fundamento, é os próprios apóstolos e profetas. Ou seja, a tradução seria, o fundamento, isto é, vocês estão edificados sobre o fundamento, isto é, os apóstolos e profetas. Então, o fundamento seria os apóstolos e profetas. Por quê? Porque seria uma aposição ao termo temelio, que é o termo fundamento. Aposição é o quê? É uma identificação. Está identificando quem é, ou o que é esse fundamento. Então, é uma forma de você compreender o próprio texto grego. Mas não é a única forma. Então, olha, aqui nós já temos um problema com as possibilidades de entender as próprias palavras. Uma outra ideia seria compreender o fundamento aqui como posse dos apóstolos e profetas. E aqui nós teríamos um genitivo de possessão. Mas essa visão não é muito aceita não. Uma outra seria compreender esses dois genitivos como genitivos subjetivos. Isso significa que tanto apóstolos quanto profetas estariam fazendo a função de sujeito de uma ideia verbal implícita no substantivo fundamento. Então, a tradução seria edificado sobre o fundamento que os apóstolos e profetas estabeleceram. Então, os profetas e apóstolos estabeleceram o fundamento. E qual seria esse fundamento? Seria as doutrinas e os ensinos que os apóstolos e profetas fizeram. Então, veja, a ideia de fundamento posso compreendê-la de praticamente três formas ou duas formas mais precisas. Posso compreender como os ensinos e doutrinas dos apóstolos e profetas. Como eu posso compreender como os próprios apóstolos e profetas são o próprio fundamento. E essa visão é a mais aceita aqui gramaticalmente falando, digamos assim. Então, veja, aqui eu citei três tópicos. Só esses três tópicos já encerram essa ideia de que a tradução A ou a tradução B é a melhor. Não existe isso. Não existe. Melhor, tradução bíblica. O que existe é a Bíblia ou alguma Bíblia traduziu um texto específico, uma passagem específica de forma melhor. Isso existe. Agora, uma tradução de Gênesis até Apocalipse perfeita, esqueça. Isso não existe. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, não esqueça de seguir a minha página lá no Instagram, seus hereges. Que Deus abençoe a todos. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!